Agora você tem acesso a trinca de reis e olha que a postura de rei de vocês, hein? Victor, boa noite a todos. Por favor, apresente o trio pra gente. Deixa eu apresentar aqui então, violonista Alexandro. Que nas horas de folga também faz uma dancinha. Uma dancinha, uma dancinha. Só nos bastidores. Da gaita, mistério de ordem romana, os vocais Vitor Ulissa. Esse aqui é o trinca de reis. Vocês misturam o estilo musical rock'n'roll com blues. Exatamente. A gente faz uma mistura de rock, blues, whisky, sentimento, alma. Põe tudo junto e faz um lance bem bacana. Vocês quando chegaram assim, é estampado, né? Clube do whisky, não tem como negar. Vocês, o som de vocês. Exatamente. A gente ouve muito o pessoal falar disso, né? De vez em quando. A gente tá muito ambientado com o pessoal carro antigo, moto, coisas mais antigas, música antiga, blues. Então, tudo isso junto faz um esquema diferente. Somando o trio, passa nos 40 anos. Somando, não cada um. Passa nos 40. É, porque 20 mais 20 é... Acho que passa, né? Acho que passa, é. Vamos mostrar pros 40, então, que não estão em casa, o som de vocês, essa mistura? É, uma coisa que não pode faltar no nosso som, por exemplo, pensando no blues, é um BB King. Acho que rola legal. Vamos fazer um Let the Good Times Roll? Vamos. Demorou. Let the Good Times Roll? Let the Good Times Roll? Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. É a gaita? Não, tá certíssima. Aliás, ele fica brincando o tempo todo. Eu acho que uma só, pra um show ficar mais caro quando tem mais gaitas ou um só? Não, imagina, imagina. Meu pai tem a cultura de moda de viola e eu tenho a cultura do blues. Eu sempre fui apaixonado, desde molequinho, por blues, né? E nós não temos cultura. É, eu não tenho nenhuma, né? Não, imagina, o acompanhamos, né? Não, imagina. Por isso que dá certo. Mas olha, bacana, é realmente uma mistura que deu muito certo, né? Faz sucesso. Vocês estão pra gravar um CD agora, um DVD? Nós estamos gravando um CD, o álbum vai chamar Do Fermentado ao Destilado. Por que será, não? Esse nome tão sugestivo, né? Uma combinação aí, sugestiva, exatamente. Bacana. Eu quero agradecer a presença de vocês. Eu pedi pra gente encerrar o programa com uma música de vocês, composição de vocês. Ótimo, muito obrigado. E pra quem tá em casa, espero que tenha curtido, porque realmente é muito bom o som de vocês. Obrigado. Tenha um excelente domingo, a gente se encontra no próximo sábado, aqui no seu programa Acesso. Você pode curtir a nossa página, Acesso SBT. Vamos lá? Muito obrigada por vir. Ok. Muito obrigada. O bom de um vinho é o bom bebedor O tom da cerveja é o som do abridor E o bom de um uísque é um blues com amor Meu copo vazio Copo e meio de dor Mais uma cerveja Garçom, por favor Trago o uísque com gelo E o blues do bom bebedor Vamos lá? Vamos lá? Yeah! Um blues com amor Garçom, por favor Um blues com amor Garçom, por favor Traz um uísque com gelo Bota no copo, tá tudo certo E vamos que vamos Yeah